Olá, boa noite. Está começando o Consumidor em Pauta, um programa de utilidade pública da TVE que vai ao ar diariamente de segunda a sexta-feira, sempre depois do radar. A gente entra no ar aqui depois do radar e fica até às sete para responder perguntas para vocês, para esclarecer dúvidas a respeito do direito do consumidor, direito do trabalho, direito de família, direito previdenciário e também agora de direito imobiliário, que a gente está tendo um quadro sempre que possível aqui no programa, tá bom? Vocês podem mandar as perguntas para nós e que a gente vai respondendo, os advogados vão respondendo sempre, à medida que elas vão chegando, pelos endereços que estão aí na sua tela. O nosso telefone, que é o 3230 1530, o nosso e-mail, que é consumidorempauta.tv.com.br, o WhatsApp aqui da TVE, que é 984516352, ou então vocês podem mandar também para a nossa página no Facebook, que é a página do consumidor em palco. Tá certo, então? Vocês podem mandar as perguntas, só não fiquem bravos se a gente não responde no mesmo dia, na hora em que as perguntas chegam, porque às vezes nem sempre dá tempo, são tantas as perguntas que chegam aqui para a gente, tá bom? Hoje nós vamos tratar de direito de família, e eu tenho o prazer de receber aqui, depois de um tempo, ela me abandonou, foi embora, não voltava mais, eu tive que pedir, e ela está de volta aqui. Doutora Yasmin, boa noite. Boa noite, boa noite Machado, boa noite aos nossos telespectadores, é um prazer retornar. Obrigado. Muita coisa para fazer, não é, doutora Yasmin? É, o trabalho direito, né, é uma constante. Eu estava conversando com a doutora Yasmin há pouco agora aqui, e ela me dizendo das atividades que ela tem, e que a impedem de comparecer no programa também, mas que bom que tem bastante trabalho também, é cansativo, mas é bom. Não, é fundamental, né, o ser humano precisa trabalhar, né, e a gente precisa resolver os problemas, né, os conflitos aí. Então tá, falando em resolver os problemas, os conflitos, vamos tentar resolver algumas coisas aqui a respeito do que perguntam os nossos telespectadores. Doutora Yasmin, a Elisete, que mora em Eldorado do Sul, ela diz o seguinte, quero me divorciar, pois estou separada do meu marido, faz um ano. Ficamos casados durante quatro meses, mas não deu certo. Não tenho condições de pagar um advogado, e pergunto se posso conseguir assistência gratuita. Bom, Elisete, a grande questão aí é a tua renda. Se a tua renda for até dois salários mínimos, e já que tu não tens condições de contratar um advogado particular, a solução seria buscar a defensoria pública, né, que ela pode atuar nesses casos, inclusive em direitos de família, mas ela tem essa limitação, a renda da pessoa que busca a defensoria pública é de até dois salários mínimos. Se a tua renda for superior, fica impossibilitado, mas nada impede de constituir um advogado particular e ele pleite a gratuidade em relação à justiça, em relação aos honorários particulares dele, infelizmente, não tem outra solução. Ou a defensoria, ou a gratuidade da justiça, mas não impede que o advogado particular cobre os seus honorários. Essa gratuidade da justiça, isso aí é um volume muito grande no processo desse divórcio? Geralmente é comum, né, a concessão dessa gratuidade para aquele que declara e consegue comprovar que a renda dele não ultrapassa, assim, esse limite ou ainda, né, que ele tem um total de despesas muito superiores, né. E eu vejo pelo caso, né, que ela nos apresenta, eles estiveram casados por um curto período de tempo, talvez não tenham nem bens a partilhar, então, esse divórcio, ele seria mais para pôr fim a esse vínculo matrimonial do que, eventualmente, partilhar bens, né. Então, não sairia tão custoso e não seria impossível eles conseguirem a gratuidade. Então, dona Lizete, procure aí ajustir a defensoria pública que, provavelmente, a senhora vai encontrar. Não sei se tem defensoria pública lá em Eldorado, tem que virar... Tem, tem defensoria pública em Eldorado, né, e sempre cuidando essa questão do limite dos dois salários mínimos como teto. Que bom. A dona Vera mora na cidade de Cachoeirinha. Sou divorciado e meu ex-marido paga pensão alimentícia para nossa filha de quatro anos. Tem meses que ele paga com muito atraso e, seguidamente, não paga. Agora, gozaria de saber se posso pedir para que a pensão seja descontada do salário dele, mas sem que ele saiba. Ele trabalha com carteira assinada. É possível isso, doutor? É, o desconto em folha, né, Vera, é a principal, é a primeira opção, é a melhor opção para uma pensão alimentícia, né, porque aí não vai acontecer eventuais atrasos. Parcelamentos até, né, podem acontecer no salário, mas o atraso da pensão alimentícia, não, só que a Vera vai ter que procurar realmente o advogado dela, ou se ela está com a defensoria, para que esse pedido seja feito ao juiz. Não tem como fazer esse desconto em folha de pagamento, se não por um mandado do juiz. Aí ela vai ter que levar para o seu advogado, né, fornecer ao juiz quem é esse empregador, né, o endereço completo do emprego do ex-marido, né, para que ele proceda, então, a expedição do mandado, né, de pensão alimentícia com desconto em folha de pagamento. E uma outra informação que ela nos traz, né, Machado, que eu acho importante também esclarecer, ela não precisa deixar três meses ou mais meses acumular essa pensão alimentícia. Atrasou um mês, já sai executando, vai buscar o seu direito, é mais fácil cobrar um valor menor do que deixar acumular vários meses de pensão alimentícia, que aí realmente, né, o devedor desses alimentos, por vezes, não vai ter como pagá-la de plano, né, e vai ter que parcelar, muitas vezes ele não tem bens para apenhorar. Então, é mais interessante para a dona Vera garantir essa pensão alimentícia com uma certa rigidez nesse pagamento. seja pelo desconto em folha de pagamento e buscando esse passivo, né, não deixar acumular esse passivo para não se tornar uma conta impagável. Normalmente, quem deve um mês tem muito mais chance de pagar do que quem deve três ou quatro, né. Exatamente. E se não tem bens, né, passivos de penhora, pior para esse que está buscando esses alimentos, né. E lembrando sempre que os alimentos são para os filhos, não é, não, isso é para atender as crianças, não é para atender a esposa nem nada, porque as pessoas confundem muito, não querem dar dinheiro para essa mulher. Exatamente. É uma obrigação, é um dever dos pais, é um dever daqueles, né, que precisam subsidiar essas crianças ou esses adolescentes. Então, é uma necessidade que não pode se deixar para trás, né, por isso que a gente diz que esses alimentos são irrepetíveis, porque passou aquela necessidade, né, ela só vai aumentar de tamanho, ela nunca vai diminuir, né, a gente vai precisar de material escolar, de vestuário, de colaborações, né, para contribuição para alimentação, luz, água, né, o dia a dia é tão complexo, né. Filho é muito bom, mas é caro e vai ficando sempre cada vez mais caro, né. Com certeza. Eu agora estou vivendo a fase da faculdade da minha filha, os outros já, quando entraram para a faculdade, já estavam trabalhando, então foram mais ou menos se sustentando. Agora a Gabriela, não, eu tenho todos os meses lá e não é pouco, não é pouco. Ensino privado hoje é um luxo, né, quase. E o ensino público é só para quem tem dinheiro, né, então fica mais complicado. Então, vamos lá. O Reginaldo mora aqui em Porto Alegre. Sou inventarente do espólio de meu pai, que faleceu faz dois anos. Quando o processo foi aberto, eu morava em Vacaria, mas agora faz um ano que resido em Porto Alegre, onde trabalho. Fui convocado para uma audiência no forno de Vacaria e gostaria de saber se tenho que comparecer ou se não existe uma outra maneira, já que não tenho condições de me ausentar da capital. Infelizmente, Reginaldo, o grande problema que tu tens a enfrentar é que na figura de inventariante, tu és o responsável, tu assinaste o termo de inventariança, então tu vai até o final, não podendo mais exercer esse encargo, tu pode realmente buscar no judiciário, passar para outro herdeiro, mas nesse momento tu tens que comparecer a essa audiência. Essa audiência, muitas vezes, é para resolver algum problema relativo a dívidas do espólio. Então, melhor que tu já estejas lá para entender a respeito de quais são essas dívidas, quais são os problemas ou disputas entre os bens móveis ou imóveis que estão nesse inventário. Então, na figura de inventariante, tu tens que comparecer a essas audiências. A essa, do próprio do inventário e outras que o espólio do falecido teu pai possa vir a sofrer. Que coisa, né? Mas, ele vai ter que ter uma jeito, vai ter que conversar com o chefe direitinho, explicar, ou também, a justiça também vai dar um atestado para ele que esteja lá. Sim, exatamente, um atestado que compareceu à audiência em tal dia. Claro que a gente sabe que de Porto Alegre é vacaria, a viagem é longa, vai se perder o dia inteiro ali em relação a essa audiência. O senhor Nelson mora na cidade de Passo Fundo, ele diz que tem 20 anos, é universitário e o curso dele é noturno. Como recebo pensão alimentícia, quanto ao Nelson, gostaria de saber se posso trabalhar, já que conseguiu uma vaga num escritório de contabilidade. Mas ele está preocupado e pergunta se pode, nesse caso, perder a pensão que ele ganha. Pois é, Nelson, primeiro, parabéns, né? Conseguir uma vaga hoje no mercado de trabalho, seja na forma de emprego ou de estágio, já que tu estás na faculdade, já é um grande passo, principalmente para incrementar a tua profissão no futuro, o teu currículo para a tua profissão no futuro. A grande questão é que o mero trabalho, o exercício do trabalho, seja um vínculo de emprego, seja ainda em relação a um mero estágio, ele por si só não faz perder a pensão, mas dependerá do teu alimentante. Aquele que está pagando a tua pensão poderá buscar o judiciário ou para rever e reduzir esses alimentos ou ainda tem uma tentativa de uma ação de exoneração de alimentos. Nada impede que ele busque isso, se ele vai ter êxito ou não, vai depender judicialmente da tua defesa. Olha, eu busquei esse trabalho, esse estágio para complementar a renda porque eu não estou conseguindo sobreviver só com a pensão alimentícia. Ótimo! Então, possivelmente, tu não vai perder a tua pensão alimentícia. Agora, se o valor dessa renda que tu vai oferir com o teu estágio ou com o teu emprego futuro, for maior que o da pensão, provavelmente nós vamos ter uma situação aí de redução de alimentos ou até pior, né? De exoneração da perda da tua pensão alimentícia. Vai depender muito do que ele explicava para o pai dele também, né? É, para o pai dele e para o juiz, né? Porque se, mesmo assim, o genitor buscar essa ação de redução ou de exoneração, é uma tentativa. Não quer dizer que ele vai ter êxito, né? Vai ser procedente e tu realmente vai perder a pensão. Mas existe uma possibilidade. Olha que interessante a pergunta que o Raul, que mora aqui em Porto Alegre, nos manda. Ele diz que esteve no cartório para fazer o registro do nascimento do filho dele, três dias depois do nascimento. A criança nasceu, três dias depois ele foi no cartório. Tem gente que passa anos sem ir, né? Quando cheguei em casa, alertado por minha esposa, eu verifiquei que o nome dela, que é Camila, com dois Ls, estabelecido com um só, L. O que e como posso fazer para consertar o erro na certidão? Pois é, Raul, esse equívoco, esse pequeno erro, ele é muito comum, né? Tanto na duplicidade de letras ou ainda uma troca de um N por um M. Então, esses pequenos erros são muito comuns, mas infelizmente o próprio cartório, ele não pode fazer esse tipo de correção. Tu vai ter que procurar o poder judiciário, vai ter que entrar com uma ação. Essa ação judicial, ela se chama ação de retificação de registro civil, para que então façam o conserto do nome da mãe na certidão de nascimento do teu filho. Essa ação, se vocês tiverem essa renda até dois salários mínimos, podem procurar também a defensoria pública. O que eu sugiro, Machado, é que em função dessa criança ser pequenininha ainda, ela tem que frequentar postinho, fazer algumas vacinas e tudo mais. Quanto mais tempo o nome da mãe estiver errado e geralmente o nome da criança fica atrelado no posto, ao nome da genitora materna, nós vamos ter às vezes vários tipos de ficha em relação àquela mesma criança. Então, quanto mais rápido possível, até antes da idade escolar, preferencialmente, se vocês buscarem essa retificação do registro civil, melhor para tudo, para a emissão de carteira, de identidade, para a questão de buscar uma vaga na creche, na creche pública, por exemplo. Então, a ação de retificação do registro civil seria super importante e, às vezes, a defensoria tem uma grande demanda. O Raul é de Porto Alegre, se não me engano, e a defensoria, às vezes, é super lotada. Então, se vocês pudessem buscar um outro meio, um advogado privado, que pudesse fazer essa ação de retificação de registro civil, não é uma ação que custosa, seria interessante para manter certo o registro e essa criança ter todas as garantias que a lei lhe proporciona. Esse negócio de nome errado dá problema. Sabe que a Gabriela, quando eu estou falando da minha filha hoje, que ela deve estar pensando em mim, mas ela fez uma carteira de identidade quando ela tinha uns 8, 10 anos, por aí, e está, e ficou com a carteira de identidade. Quando ela foi fazer um CPF, a moça do CPF olhou e disse assim, mas o teu nome é Gabriela mesmo? Aí foi que ela se deu conta que a carteira de identidade estava errada. Documento vital. Gabriela. Exato. Machado, assim, eu até vou contar um caos o que aconteceu comigo, né? Durante a faculdade, eu não sei o que tem problema com o meu nome, é um Yasmini tão comum. Pois é. Eu tive sete nomes na Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Primeiro momento, lá eu cursei Geografia e cada vez, cada semestre que a gente ia renovar a documentação junto à universidade, alguém digitava de forma diferente. Aí, a carteira da passagem escolar não batia com a carteira de identidade, aí terminava o semestre, eu já tinha que renovar de novo a carteira da passagem escolar e aí saiu um outro nome, já saiu Yasmini Carol, Yasmin Garus, Yasmini Carol Alves, eu só consegui no meu diploma. É mesmo? Só no meu diploma. E aqui no programa. E aqui no programa, graças a Deus, né? Mas é incrível como... E os problemas que dão, né? A gente não dá bola. Um outro documento, assim, super comum, como a carteira de identidade, como a certidão de nascimento, né? Para o filho do Raul, que é a questão do PIS. O PIS-PASEP no momento é cadastrado, né? É rapidinho ali para um funcionário no banco. E se aquele não estiver compatível com a tua data de nascimento correta e o nome correto da tua mãe, os problemas são para o resto da tua vida. Porque a retificação desse número do PIS e das qualificadoras, nome da mãe e data de nascimento da pessoa, é incrível como nos dá problema. Outra coisa que eu tive problema, né? Durante anos na minha vida foi com a questão do PIS. O pessoal tinha cadastrado a minha data de nascimento equivocada. Aí, quando eu consegui, finalmente, corrigir a data de nascimento, a segunda pessoa que fez a retificação colocou o nome da minha mãe errado. Nossa! E são questões que levam, às vezes, anos para a gente conseguir resolver. Infelizmente. É. Que coisa certa. Agora, eu tenho uma pergunta aqui de uma pessoa que mora em Canoas e que pede para não ser identificada. Ela disse que o ex-marido dela foi despedido do emprego e vai receber as verbas recisórias. E ela gostaria de saber se a pensão que ele paga para a nossa filha, além de ser descontada as recisórias, ela deve ser descontada as recisórias, e se, mesmo assim, ele tem que pagar a pensão normalmente. Então, ela deve ter que, em um mês, ela quer receber duas pensões. Deve ser, mais ou menos, isso. Pois é, nossa amiga de Canoas, não haverá uma duplicidade de pensão. Toda pensão, ela vai incidir sobre as verbas recisórias, todas aquelas de natureza salarial, já ressalto isso, porque muita gente fica na expectativa de receber sobre o todo das verbas recisórias. Mas isso não é verdade, tem uma parte que é meramente indenizatória e ela é exclusiva do trabalhador. E a pensão, ela vai incidir sobre as parcelas de natureza salarial, afora os descontos legais, imposto de renda, INSS, aqueles descontos de praxe. Uma outra questão que a nossa amiga de Canoas, ela tem que ficar bem ciente, é que esse despedimento, esse desemprego involuntário, por vezes, leva uma situação de informalidade. E lá naquele acordo ou na sentença que estipulou esses alimentos, deve ter tido também uma alternativa. O juiz colocou desconto em folha de pagamento, mas ele também colocou em caso de emprego informal ou em caso de desemprego, vai incidir o valor da pensão num percentual sobre o salário mínimo. Então, nós vamos ter uma diferença muito grande. Às vezes, quando se está empregado, 30% do valor dos alimentos é um valor razoável, que dá para essa criança, esse adolescente, sobreviver numa boa. Mas, por vezes, 30% depois incidindo sobre o salário mínimo, não é a mesma expectativa de conseguir uma subsistência tal qual era antes. E essa situação hoje em dia de informalidade ou de desemprego, ela persiste por vários meses. Então, a mãe, a nossa anônima aí, tem que também reenquadrar os gastos que ela vai fazer com esse menor, durante esse período que o genitor, o alimentante, não estiver empregado, estiver na informalidade. Eu tenho uma pergunta aqui da cidade de Igrejinha, o Osmar, diz o seguinte. Minha noiva e eu decidimos fazer uma grande festa no jardim da casa dela para o dia do nosso casamento. Gostaria de saber se é possível fazer a cerimônia no mesmo local. Diz que ele casou no jardim. E eles querem casar no jardim. Muito bem, parabéns, né, pela sua opção, né, do matrimônio. Pode casar no jardim, sim. Só que tudo que vocês fariam, né, para um casamento civil, vocês vão continuar tendo que fazer. Vão ter que procurar o cartório, bem antes da data, né, pelo menos com 30 dias anteriores, do cartório mais perto da residência de um de vocês, para realizar, então, os procedimentos de habilitação, né, levar a documentação necessária, né, e para que se possa, para que o cartório possa, então, expedir os proclamas. Se em 15 dias não aparecer nenhum impedimento em relação aos noivos, né, a partir de então, de, né, e vocês vão ter 90 dias para realizar esse casamento. Como esse casamento vocês querem fazer no jardim da casa da tua noiva, né, É importante combinar com o cartório, que ele agendar, né, essa diligência para que ela ocorra lá no dia e data marcados que vocês querem fazer esse casamento junto ao jardim. Tomara que não chova, né, ou que seja um espaço fechado. E agora tem o inverno, sabe, eu fui num casamento desse que era num espaço aberto, tudo muito lindo, maravilhoso, à beira do Guaíba, só que, naquele dia, fez um friozinho, né, e na beira do Guaíba é complicado, né. É, eu também fui num casamento, por final, um casamento do Falcão, esse que foi treinador internacional, foi jogador internacional, e no casamento dele também eu fui na beira do Guaíba, foi muito bonito. Fiquei casado com a Cristiana Rosolinha. Doutor Yasmini, nós estamos chegando ao final do programa e eu realmente não vou ter mais tempo de lhe fazer uma pergunta, mas tivemos uma conversa muito boa, acho que esclarecemos muito os nossos telespectadores com essas nossas histórias que nós contamos aqui, eles se esclareceram bastante também. Tomara que sim, né, a gente fica muito feliz de estar participando novamente aqui contigo, Machado, e trazendo um pouquinho do mundo do direito, né, para os nossos telespectadores, nossas perguntas abertas e até uma próxima vez. Que bom. Muito obrigado, doutor Yasmini, que hoje retornou ao programa, para a nossa alegria e para a alegria de vocês, tenho certeza. Agora vocês vão ficar com o programa Panorama. E eu volto amanhã, às seis e meia da tarde, eu vou tratar aqui de direito previdenciário, e comigo estará o doutor Luiz Gustavo Ferreira Ramos. A todos vocês, muito obrigado, muito boa noite e até lá. A todos vocês, muito obrigado. A todos vocês, muito obrigado.